A tropa de choque voltou a usar bombas de caça lacrimogêneo para reprimir uma marcha de milhares de opositores que queriam chegar ao centro de Caracas. A manifestação foi em repúdio a uma Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro. Jovens manifestantes encapuzados responderam com pedras e explosivos. A mesa da Unidade Democrática convocou os simpatizantes a marchar até o Ministério da Educação para expor as razões pelas quais se opõe a Constituinte. O grupo político não participou de uma reunião no Palácio Presidencial de Miraflores, onde o governo discute a iniciativa com setores políticos. Também houve confronto em cidades dos estados de Mérida, Lara e Súlia. Os atos contra o presidente já deixaram 36 mortos em quase 40 dias. Mais de 70% dos venezuelanos, segundo pesquisas privadas, rejeitam o governo Maduro, cansados do colapso econômico, que gera uma severa escassez de alimentos e remédios e da inflação mais alta do mundo, que chegaria a 720% em 2017, segundo o Fundo Monetário Internacional.